Dizem que o homem tem instinto a me amar Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor Fica a farra de povo e de caça, a dor é caça, é assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter um sonho de apaixonado, ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ela ama pra valer, não duvide nela Não tem segredos o amor, não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe que o mundo outro é coração Não tem segredos o amor, não tem mistério a paixão De uma costela foi gerado ser original E pra ela dou a vida e sempre veio só por ela Esse instinto animal Pra ela dou a vida e sempre veio só por ela Esse instinto animal Pra ela dou a vida e sempre veio só por ela Ainda não tem mistério a paixão Tchau.